Prazer, vou falar com vocês sobre tratamento de imagens, obviamente sendo coerente com o evento, usando um software livre. Eu vou falar particularmente de uma ferramenta, quando chegar nela vocês vão ver qual é. Vou pular essas coisas aqui, meus contatos aí, meus sites, eu mantenho um fórum dedicado a fotografia panorâmica desde 2011, esse aqui é meu blog de fotos 360, aqui é que eu vou postar aquela foto 360 que eu fiz lá agora há pouco, nesse site aqui, um belo dia quando ela estiver pronta, não tem chance de ficar esse fim de semana ainda. Pronto, vou passar aqui, vou pular meu histórico aí e vamos lá, vou falar do Raw Therapy, que é uma ferramenta de tratamento de imagens RAW, quem não sabe o que é uma imagem RAW? Alguém? Então, em geral a gente está acostumado a lidar com alguns formatos de imagem tipo TIF, PNG, JPEG, GIF, isso, tranquilo né? E o RAW é um formato de imagem que não tem uma única extensão específica, né? A extensão não é o que torna ele um arquivo RAW. Todos aqueles outros arquivos ali, eles têm algum padrão que tudo que a empresa usa, digamos assim, de gravação ali das informações da fotografia e em geral tem algum grau de compactação, alguma coisa assim. O RAW vem do inglês da palavra RAW, que significa cru, né? Então ele é a informação crua do sensor do equipamento. Como está diretamente ligado ao hardware, esse formato varia de fabricante para fabricante. Muitos celulares hoje em dia fazem fotografia RAW. O meu celular é um S10, o meu S7 também fazia, da Samsung, né? Também fazia foto RAW, né? É só você ir lá nas configurações, procurar. Em geral ele chama de modo PRO, aí nas configurações ele pergunta se você quer que salve em RAW também. Diga. Negativo, sem tratamento. Você já perdeu alguma informação. Então, quando você bota o seu celular, a sua câmera, né? Uma câmera desse tipo assim, dessas que trocam lente, digamos assim, né? Para salvar em JPEG, ela faz todo um tratamento, perde um monte de informação. Tanto que o arquivo JPEG é muito menor do que um arquivo RAW, né? E aí você vai perder flexibilidade no tratamento da imagem, que é o que a gente vai ver. A gente vai ver tratamento de imagem aqui. Então, o que é interessante nisso? Sempre que possível, se você quer ter flexibilidade para tratar a imagem, salve em formato RAW, que isso vai te dar mais poderes ali na hora de querer clarear uma área escura, escurecer uma área clara, mudar a cor, tudo vai ser facilitado, vai ficar melhor o resultado se você usar o arquivo RAW. E aí, como eu disse, que cada fabricante tem o seu, porque isso está diretamente ligado ao hardware, cada hardware é um hardware, cada fabricante tem uma extensão de arquivo. Da Canon é o CR2, da Samsung acho que é DNF, sei lá, da DJI, que é a fabricante de drones, é outro formato lá. Tem uns até que tem a mesma extensão, mas cada um é um formato diferente. E o editor de imagens, talvez mais conhecido do mundo do software livre aí, que se compara ao Photoshop, é o GIMP. O GIMP é um editor de imagens. Ele não faz só um tratamento demais, ele também permite você editar e mudar coisa de lugar, trocar tudo. O RAW Therapy não. O RAW Therapy abre diretamente o arquivo RAW dentro dele, mas ele só faz tratamento. Você não consegue, por exemplo, selecionar uma área para mexer só naquela área ali, como você consegue no GIMP. É uma ferramenta de tratamento. Eu comparei o RAW Therapy mais com o Lightroom, para quem conhece ferramentas do mercado de fotografia. O GIMP comparável mais ao Photoshop e o RAW Therapy ao Lightroom. Então a gente vai mostrar aqui recuperação de áreas claras e escuras, ajuste de cor, luminosidade, contraste, tons, etc. Ruído, a gente vai ver na hora o que é ruído, se alguém não sabe aí, não precisa perguntar agora. Nitidez e enquadramento também, que nada mais é do que cortar a imagem para reenquadrar. Aqui alguns exemplos. Isso aqui é uma foto só, não é... Isso aqui era foto antes, isso aqui era foto depois. Isso aqui é uma foto só, essa metade não está tratada, essa metade está tratada. É um exemplo do que eu fiz aí com uma imagem RAW, que eu gerei com um drone da DJI. Então ele... Estão uns meio pastéis aqui, eu dei uma reavivada aqui, ressaltei áreas escuras. Você não vê muito detalhe aqui de folha de área escura, que você vê detalhe em tudo que é lugar. Então é para quem está querendo botar uma fotografia mais bonita, ou com mais detalhes, ou mudar a fotografia, mudar cores. Você vai conseguir fazer isso. Isso aqui é um outro exemplo, o que aconteceu aqui? Essa área da foto aqui, foi a área que foi fotometrada na hora da foto. Eu vou tentar mostrar uns outros exemplos ali, que até desqualificam isso aqui como exemplo. Eu estava fazendo umas fotos antes ali, para tentar usar aqui na palestra. Aí o que eu fiz? Peguei essa câmera aqui, fui ali e fiz uma foto em uma área de contraste, tipo essa aqui. Tem uma claridade muito grande aqui e muito menos luminosidade aqui dentro. Você pega uma câmera como essa aqui, ela em geral vai fazer uma foto assim. Ou aqui está bom, ou aqui está bom e aqui está tudo branco. A gente chama que, diz que estourou essa área aqui. Inclusive você provavelmente não vai conseguir recuperar os detalhes de uma área estourada, se você não fizer o arquivo RAW. Na verdade mesmo com RAW você pode perder, dependendo do grau de diferença ali da fotometragem e tal. Mas aí o que acontece? Os celulares hoje fazem altos tratamentos ali dentro. Já faz HDR, já faz tone mapping, já faz um monte de coisa. Você tira uma foto com o celular, ela já fica meio que pronta ali. Então, é engraçado, eu estava até com quem? Com... Ele foi embora, acho que eu estava com o Genilson na hora. Aquele rapaz que estava aqui que perguntou o negócio do RAW. Mostrei para ele, olha aqui, cara. A foto do celular, já toda pronta aqui. A foto da câmera aqui, tem que tratar ainda. Enfim. Mais um exemplo aqui. E aí eu tentei clarear essa área aqui, tentando manter os detalhes disso aqui. Então, a ideia é você modificar a foto, recuperar fotos que você acha. Ih, essa foto ficou ruim quando eu tirei lá. E aí, já era, perdi, como é que eu vou fazer? Não, vamos usar o Haltera para recuperar aquela foto. Essa foto aqui também. Céu claro, meio que sem detalhes. Isso é a foto antes e essa é a foto depois de tratada. Aqui eu já consigo ver alguma nebulosidade do céu, recuperei detalhes. Aqui nessas áreas está super escuro, aqui não vejo detalhe nenhum. Aqui eu já consigo ver todo o detalhe. Poderia ter tentado tratar mais para ver mais detalhes aqui nessa área que continua escura. Aí vai do gosto de quem está fazendo o tratamento. Ele tem aqui, mas é que eu não tenho hábito. Está aqui. Passa. E tem o bagulhinho aqui também, não tem? Tem tudo. Aqui eu sou prego mesmo. Isso aqui é um checklist. Então, antes disso, eu já começaria a mostrar o tratamento aqui. Vou abrir aqui o software, então. Ok? Vou sair da apresentação. Na verdade, já está aberto aqui. Tem que levar para essa tela aí. Aí vai ficar ruim de eu operar com isso aqui, olhando para lá. Então, vai lá. Só que eu não estou achando a pasta que eu criei. Eu tinha uma pasta aqui dentro, cara. Será que eu tenho que fechar e abrir o bagulho de novo? Ou eu estou no lugar errado? Uses public. Se não quer esse... Está difícil aqui, cara. O que está escrito aqui? O que está escrito? Cisco? Não, está o meu lugar errado. Então, espera aí. Seguem... Essa aqui. Blá, 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 blá. Bom, mas acho melhor eu entrar no Shell aqui e mover para o lugar que está aí. Espera aí. Você vai operar o software via Shell? O que é? Você vai operar o Howl Therapy via Shell? Não, não. Vou mudar o arquivo de lugar via Shell. Porque eu copiei e trai para o computador via Shell. E é... Segui em troca os caminhos do negócio. 2022, segundo... Agora não é que nem o Júlio. Cara, eu precisava daquele turma que o Wagner fez hoje, não é? Não se sabe. Ah, não lembro, não. Será coisa de Debian, cara, Debian e outras antigas. É a nossa espera toda hora de 4, não sei como é. É o momento que eu não espere. O que foi, cara? Dá hora de 4. O que mais é coisa muito difícil? Entendi, não. Já me encontrei aqui. Deixa eu seguir aqui. Users. Acho que tá... Tá... Assim que tá dando, cara. Tá aqui, olhando lá. Obrigado. Olha só, dá um StreamYard para ele, ele compartilha a tela e você joga para lá. Eu estou no StreamYard. É isso que eu estou falando, vocês não podem transmitir o Datashow, fazer o StreamYard. Ele faz o seguinte, ele entra no StreamYard, compartilha a área de trabalho e maximiza ali. Aí ele pode ver. Aí ele está mostrando normalmente, aqui, o StreamYard, o Spot e a sua mão. Entendi. Não foi, não, cara? Eu não ia resolução aqui. Se não, é muito maneiro. Você não sabe a resolução que foi ele. As pessoas não estavam, tem que ser, não. O cara faz com a cara que eu fazia, o cara vai dar aula, o cara faz as temáticas, olha. Cara, maravilhoso. Eu estou apoiando, sim. Não funciona? Sim, sim. A era do gelo. Sim. Não, a era do gelo. Não, mas é a capacidade dela? Não. E aí, cara, como é que faz? Não, isso é possível. Não, sim, era a personagem de animação. Conseguiu espelhar? Não, só está lá. Eu vou me esperar. O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... É porque não está nem com tela aqui, eu botei só lá. Então, eu vou estender de novo. Ah, é? Eu estendi aqui. Foi? Está aparecendo azul? Ao vivo? Ah, foi. Não, não ao vivo lá. Agora, você arraste... Aqui o lado está aparecendo o mesmo? Está aparecendo o outro... Eita! No browser? Está aparecendo essa tela lá? Você tem que alterar a tela. Está certo, mas a gente tem que apresentar lá e aqui. Bom dia. Bom dia. Eu já havia contado a minha cabeça. Bom dia. E aí, eu já havia contado a minha cabeça. Eu já havia contado a minha cabeça. E aí, eu já havia contado... Oi pessoal, acho que agora vai, agora vai. Então, a partir de agora, a minha ideia é passar para vocês uma breve visão geral do software. E, obviamente, aqui o tempo é curto e eu já perdi ainda um tempo da palestra, então não dá para dar uma passada em tudo. Eu vou tentar mostrar o que eu mais uso, a minha experiência dentro do software. Primeira coisa, é que tem uma pegadinha aqui, se eu quiser mudar de pasta, não basta eu clicar. Então, você tem que dar duplo clique quando você quer abrir os arquivos de uma pasta. Ele tem esse design pouco usual, um pouco diferente das ferramentas que a gente está acostumado. Não tem um menu aqui em cima com aqueles nominhos que você clica e tem um outro menu, drop-down, aqui que aparece. Ele tem essas três abas principais aqui do lado. Quando você abre ele, ele está nesse navegador de arquivos, onde ele permite você selecionar aqui uma pasta dentro do seu computador, onde você vai ter que saber, vocês viram até que eu me perdi ali, não sabia onde estava a pasta que eu tinha copiado pelo Shell ali. Você vai ter que saber onde estão as suas imagens, você vai lá, vai abrindo, percorre, duplo clica, e aí ele vai abrir um preview aqui das imagens, certo? Enquanto está aqui essa visão do navegador e essas miniaturas aqui das imagens, você não faz nada. Aí você vai selecionar aqui, ah, quero trabalhar numa das imagens. Aí você duplo clica na imagem. Vocês vejam que tem aqui a imagem JPEG e CR2. O CR2 é o tal do arquivo RAW que eu comentei lá, que vai te dar mais flexibilidade. Vocês vejam que essas duas aqui, por exemplo, são iguais, né? A miniatura ali é igual. A câmera gera ao mesmo tempo um CR2, que é o RAW, e um JPEG daquela mesma tomada ali. Deixa eu pegar uma aqui. Essa aqui talvez esteja mais interessante, né? Está bem brilhante aqui no meio e mais escura aqui em volta. Então, eu vou abrir o RAW aqui, ok? Aí você duplo clica aqui e ele abre, troca de aba aqui, está vendo? Agora eu estou na aba editor. Apesar de ele chamar isso de aba editor, eu não considero essa ferramenta um editor de imagens. Eu considero uma ferramenta de tratamento de imagens. Eu não consigo, por exemplo, pegar essa pessoa que está aqui e jogar para o outro lado e alterar o que tem na foto, assim, isso aí o GIMP, por exemplo, consegue fazer. Então, o que aconteceu nessa foto aqui que eu posso querer melhorar? Na verdade, se você estender aí para a licença poética, para o dom artístico das pessoas, você pode querer mudar qualquer coisa aqui, né? Mas, assim, tentando fazer uma foto realística e querendo ver os detalhes de todas as áreas da foto, eu posso querer clarear essa área aqui que ficou escura, né? Aí a gente tem essa área aqui. Essa resolução ficou pequena aqui, ele não abriu uma coisa aqui, eu acho que já automaticamente, eu sei lá. Todos esses painéis que tem aqui, tem um botãozinho aqui que é tipo uma barrinha com uma setinha. Você esconde e mostra painéis. Então, se eu clicar aqui, ele mostra aqui um painel com as miniaturas que estão naquela pasta que foi selecionada lá no navegador de arquivos. Aqui, tem um outro painel com um histograma aqui da imagem, alguns outros detalhes aqui. Eu, basicamente, não uso isso aqui, tá? Então, como eu falei, estou passando aqui a minha experiência. Tem gente que sabe ler histograma e tal, que gosta de ter isso aqui, para ver quão estourada está a foto, em qual canal da imagem, pararararará. Então, isso tudo é isso. Essa dica aqui, essas dicas que eu vou dar aqui, são dicas para permitir que vocês tenham uma visão geral e consigam explorar a ferramenta por conta própria, né? Coisa que um dia eu fiz. E aqui, nesse painel da direita aqui, estão as principais ferramentas que vão permitir que a gente faça as alterações na nossa imagem. Ele pode até ser escondido também. Você pode esconder tudo que é painel e deixar só a imagem passando ali. Mas, esse aqui, em geral, eu não escondo. Então, a gente tem aqui algumas abinhas também, cada uma com um conjunto de coisas que vão te permitir alterar aquela imagem. No meu modo de trabalho, eu, ressaltando sempre que é a minha opinião, minha experiência, prefiro começar por aqui. Na verdade, antes disso, eu começo por aqui. Ah, essa fotografia aqui está escura e eu vou clarear. Quem já estudou, já mexeu um pouco com fotografia, sabe que isso vai fazer com que a fotografia fique com ruído. É a mesma coisa que acontece quando você faz uma fotografia com uma configuração de ISO, que regula a sensibilidade do sensor da câmera. Se você botar um ISO muito alto, é meio que uma forçação de barra para clarear a imagem. Aquilo vai gerar ruído na imagem também. Então, ele tem aqui uns perfis pré-configurados. Inclusive, você pode criar seus perfis também depois. E eu costumo, então, começar, quando eu tenho uma situação dessa, usando um perfil para ISO high, para ISO alto. Como se eu tivesse feito a imagem com ISO alto. Por quê? Mesmo que eu não tenha feito essa imagem com ISO alto, qual foi o ISO que eu usei aqui? 800. Um ISO médio, né? Nessa câmera aqui, eu uso ISO até 3200, coisa assim. Mas, como eu vou clarear, eu vou trazer mais ruído para a foto. E esse perfil aqui de tratamento trata ruído. É um perfil de tratamento feito para ISO alto. Então, eu já jogo aqui. Ele já vai adiantar um monte de coisa aqui nas opções lá para ISO alto. E já fez algum processamento aqui, já dei uma clareadinha também. Aí é que eu vou aqui para essa abinha aqui de cor. E aí, a outra coisa que eu começo fazendo é trocando o balanço de branco da imagem. Infelizmente, a palestra é meio curta. Acho que, se eu ficar explicando aqui o que é balanço de branco, apesar de eu achar muito interessante explicar isso. O balanço de branco, tentando resumir muito, ele vai modificar um pouco as cores da sua imagem. Para que a gente usa o balanço de branco? As câmeras, inclusive os celulares que fazem essas fotos mais profissionais, que têm modo pró, essas coisas, você regula o balanço de branco. Normalmente, é aquela configuraçãozinha que você diz balanço de branco para dia nublado, para dia ensolarado. Está ligado? O que isso faz? Isso tenta deixar uma coisa que é branca no mundo real, tipo essa parede, branca na sua foto. Por que eu tenho que configurar isso? Porque, se a minha luz é amarela e está batendo na parede branca, e eu não mexer no balanço de branco para ajeitar isso, aquela parede não vai ficar branca, vai ficar amarela. Se eu digo lá, estou usando luz incandescente, luz amarela, aí ele vai regular para aquela parede branca ficar branca, mesmo com a luz incandescente, que tem luz amarela. Então, esse é o resumão. Mais uma coisa que funciona muito bem, e aí você pode ignorar tudo isso que eu falei, é automático. Ou você pode deixar o da câmera também, mas, quando você faz uma foto RAW, aquela foto não tem tratamento de balanço de branco. Como eu disse, aquela informação é informação crua do sensor da câmera. E... O balanço de branco é um tratamento que ele vai fazer para gerar o JPEG, por exemplo. Certo? Então, vamos lá. Aí, eu botei automático e eu posso querer regular. Ah, isso aqui... Eu queria que ficasse mais parecido com o dia ensolarado. Eu jogo mais para o amarelo aqui, entre o amarelo e o azul. Ah, não está mais parecido com o dia ensolarado? Fica mais amarelinha. Ah, não, quero que pareça uma foto de luz branca e tal. Aí, você traz mais para o azul aqui, você vai regulando ao seu bel prazer. Tem aqui uns três balanços aqui que você pode jogar mais para magenta e verde, azul e amarelo, ou azul e vermelho. Você vai regulando. Para você mudar a temperatura da foto, para ver a temperatura de mais fria e a temperatura de mais quente. Isso, para você mudar a temperatura da foto, que o colega falou aqui. Você joga tudo para o quente ou joga tudo para o frio? Ou equilibra? Isso aí. Feito isso, eu gosto de mexer na vibração aqui. A vibração vai deixar a foto com cores mais... E agora o teclado de cabeça para baixo, hein? Sem óculos. Ih, foi muito, hein? Já está estourando. Aí, está bem. Ih, não foi... Putz, teclado de cabeça para baixo. Ninguém merece. Então, isso aqui vai deixar as cores mais ou menos vibrantes, tá? Se eu tirar aqui, por exemplo, é como se eu estivesse tirando um pouco da saturação da foto, da cor da foto. E, em geral, faço só isso nessa aba aqui. Tem mais coisas aqui, vocês podem explorar, tá? Como é que é o funcionamento de cada coisa dessa aqui. Você pode ligar ou desligar uma característica dessas. Às vezes, você está mexendo aqui e, pô, não está fazendo nada. Porque está desligado. Você tem que ligar. Ligar e aí você vai modificando e vai vendo o que está acontecendo na foto ali. Depois, eu passo, em geral, para essa aba aqui, a aba de exposição. Você pode regular aqui também compensação de exposição. Isso aqui vai dar uma clareada geral na foto, em tudo. Então, as áreas que já estão claras vão clarear mais. Você vê que eu estou perdendo o detalhe aqui, né? Estou estourando mais essa área aqui. Essa aqui está ficando boa. Então, não é por aqui que eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu estou perdendo o detalhe numa área ali, a não ser que eu queira. Se eu quiser deixar aquilo ali estourado, tudo bem. Vai a gosto do freguês. Em geral, coisas que vão funcionar bem para esse clareamento aí são mapeamento de tom, que está desligado ali. Mas eu quero ligar outra coisa antes aqui. Compressão de amplitude dinâmica. E o mapeamento de tom. E aí eu posso intensificar o efeito. Está ligado? Está. Cara, eu confesso que estou enxergando mal aquilo ali. Se eu exagerar nisso aqui, a foto vai ficando meio que toda cinza, assim, né? Aí eu posso voltar aqui e dar uma clareada geral, porque ela ficou mais equilibrada, e mudar o contraste um pouco, aumentar o preto para tirar um pouco dessa impressão de cinza. já está bem melhor. E eu não estourei aqui, né? Então, tem essas coisas aqui, né? Cada uma com alguns parâmetros aqui que podem ser regulados e tal. Uma coisa bem interessante que tem esse nome aqui por causa da fotografia de um equipamento que se usa na hora da fotografia mesmo, que se chama filtro graduado. É um filtro que você usa na frente da lente, da câmera aqui. Você bota um equipamento aqui que segura, segura tipo um vidro aqui na frente, que tem tipo um degradê, assim, um gradiente de transparente para um preto, assim, em geral, cinza, sei lá, maria, para você, em geral, fazer foto de horizonte, né? Com sol. Então, você quer que metade tenha uma exposição maior e outra metade tenha uma exposição menor, porque está mais clara e por aí vai. Você regula, inclusive, a posição desse filtro para regular onde está o degradêzinho, assim. É um negócio bem específico, assim. Tem, inclusive, a qualidade do grão do negócio, daquele filtro para você... Os de maior qualidade são mais caros e tal. E esse cara aqui faz isso. Essa não é uma boa foto para mostrar, mas eu vou contar com a imaginação de vocês. Porque não tem um horizonte aqui, né? Ele já deu uma escurecida só aqui em cima. Aí, esse botãozinho aqui vai ligar o lugar aqui que indica para você onde estaria o horizonte aqui, né? E aí, aqui, tipo, daqui para cima, o efeito está completo, daqui para baixo não tem o efeito e nesse meio termo aqui ele faz a transição suavizada, né? Tipo, um degradê, assim. Então, se eu reduzir isso aqui, eu mudo o degradê ali e o horizonte pode estar inclinado, pode ter uma montanha, então eu posso regular isso aqui assim também. E, obviamente, eu regulo aqui a intensidade do meu efeito. Aí, agora dá para ver. Então, isso aqui é um exemplo didático, né? E não serve em toda fotografia. Se eu tiver um horizonte retinho aqui, uma montanha aqui no meio, eu não consigo usar muito isso aqui. Talvez aumentando isso aqui e tal, mas, enfim. Tem casos em que se aplica e ele é muito legal. Esse efeito aqui, vou dizer para vocês que na minha experiência prática foi o que melhor recuperou detalhes de áreas claras, tá? Tipo, um céu estourado, branco. Você joga esse negócio aqui e ele recupera, te mostra as nuvens, os detalhes das nuvens e tal. E aí, o que eu faço quando eu não consigo, ou quando a minha foto, melhor dizendo, não tem um horizonte reto? Eu trato para pegar a parte que eu quero escurecer, digamos assim, recuperar os detalhes e aí salvo esse arquivo e depois salvo o outro sem esse tratamento e vou para o GIMP, que é uma ferramenta que tem seleção e tal. E faço até uma seleção enevoada para não fazer uma seleção com borda fixa ali e tal. E aí, combino as duas fotos que eu gerei com esse tratamento aí. Que, repetindo, é, na minha experiência, é o que melhor recuperou detalhes de áreas claras e estouradas, assim que eu, antes de conhecer esse efeito, às vezes, eu considerava irrecuperável. Desliguei o filtro, pronto, beleza. Esse cara aqui também é um cara muito legal que eu costumo usar, né? Eu faço muito foto, assim, que tem natureza e tal e eu gosto de mexer, às vezes, em cores específicas. Então, eu ligo ele e vou aqui nessas caixinhas aqui e... elas têm tipo um código aqui, se dê curvas. Luminosidade, aqui são siglas do inglês, tá? Por acaso, luminosidade começa com L em inglês, em português, mas aqui o H é de que é o matiz em português. Então, aqui ele vai mexer na luminosidade a partir do matiz. Para bom entendedor, eu vou mexer na claridade de área pela cor daquela área. Está bom entender o nome? Para simplificar o assunto. Então, aqui, se eu tenho uma natureza lá, cheia de verde lá, quero tirar, quero escurecer aquele verde, eu vou mexer na luminosidade em função da cor ali, né? Eu vou lá no meu verde e tiro a luminosidade. Então, ele está escurecendo, vocês veem que não escureceu a foto toda, escureceu onde tem verde, né? Onde tem esse tom de verde aqui. E aí, aqui, a gente não tem também bordas rígidas, né? Entre esse cara e esse cara aqui, tem toda uma transição aqui. E tem um botãozinho aqui que não está aparecendo ali, eu acho que a janela está meio apertada nessa resolução desse projetor. Cadê? Aqui. Ah! Aqui, agora também não enxergando direito, eu não sei mais se é esse ou se é esse aqui. Só tem um jeito, sabe? Você clica aqui, ah, lá, ó. Aí você... Ah, não sei direito que cor é daquela parte ali da imagem. Você vai passando o mouse, ele está botando uma barra ali aonde você tem que... Olha, se eu quiser mexer nessa área aqui, é por ali que eu tenho que mexer. Ok? Ah, essa área aqui está escura. Que cor que eu tenho que clarear ali? Por aqui, né? Então, eu vou lá e... Dei uma clareadinha ali. Deixa eu só fazer uma pergunta aí, se você clicar, por exemplo, naquela área que você mapiu e deu um clique, ele trava exatamente naquele ponto ou não? Aqui. Aí, ó. Trava? Eu acho que você clica aqui e regula... Ah, não. Eu acho que tem que apertar Ctrl ali, cara. Tem um manualzinho aqui, ó. Só que eu não vou conseguir ler isso aí. Para, blá, blá, blá... Ponto. É porque eu estou muito de lado, cara. Não, está acontecendo assim. E aí você tem a precisão que dá a precisão, né? Você clica ali, exatamente. Sim. Então, na minha impressão, acho que você... Na minha vaga lembrança, eu acho que você aperta o Ctrl e aí clica e aí você arrasta o mouse para cima e para baixo e é como se você estivesse com o mouse aqui levando para cima e para baixo. Entendeu? Naquele ponto ali. Eu vou desativar isso porque a imagem ficou feia ali. Eu volto aqui, ele pronto, né? Voltou aquilo ali. E aí eu mexo na claridade em função da cor, na cor em função da cor. É porque eu estou tentando simplificar e chamando cor de matiz, né? Mas não é bem isso, né? Então, é como se eu estivesse aqui... A gente chama... Quando a gente mexe na cor, em geral, a gente fala que está mexendo na saturação, né? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer aquela foto que é tudo preto e branco menos vermelho. Vamos tentar fazer aqui. O amarelo aqui já ficou branco, ó. Viu? Era amarelo. Quem percebeu aí? Olha lá. Tenho que treinar mais a minha habilidade para segurar o microfone e mexer no mouse. aqui tem vermelho também, né? Então, ficou. O quadradinho é o que eu estava olhando. O quadradinho está vermelho. E aí ficaram algumas coisas aqui, não preto e branco, mas, assim, já adiantou. Obviamente, a pele da pessoa tem alguma coisa de vermelho também, né? Então, não ficou totalmente preto e branco. Mas isso aqui já, por exemplo, facilitou muito a vida para você levar para um GIMP, por exemplo, fazer uma seleção vagabunda aqui com a mão e deixar o resto todo preto e branco. Então, eu uso isso muito aqui para deixar até aquele exemplo da imagem de drone que estava metade tratada, metade não tratada, né? O céu mais vivo, o azul do céu mais vivo, o verde da floresta mais vivo e por aí vai, certo? E o tempo está acabando e eu não falei ainda dessa aba aqui que eu também gosto de usar, que é a aba de nitidez. Como eu disse, eu escolhi um perfil ali de ISO alto, né? Que já vai fazer algum tratamento de ruído. Aí, poxa, essa imagem aqui tem uma resolução gigante, ela é de... Cadê? Quantos mil por quantos mil? Tem algum lugar isso aqui. Cadê? Fichiai... 22.4 megapixels. Acho que está aqui o negócio. Sei lá. Enfim. Eu não estou enxergando aqui muito de perto essa imagem, né? Com a rodinha do mouse aqui eu dou zoom. E aí ele leva um tempinho processando, tá? Ele mostra aqui, ó. Quando você clica em algum efeito aqui, eu não falei antes, e ele não aplicou ainda, ele fica aqui, ó, processando. É a mesma coisa que ele faz quando eu dou zoom in, zoom out aqui, ó, processando. Só acabou de aplicar aquilo que você mexeu lá ou quando você deu zoom aqui. quando termina e está escrito pronto aqui, ok? Mas o que eu posso fazer para conseguir ver ao mesmo tempo o todo da imagem, porque eu estou mexendo em coisas aqui que mexem na imagem toda, e um detalhe para eu saber, por exemplo, se o ruído está bem tratado. Ele tem um negocinho aqui, primeiro deixa eu enquadrar a foto aqui, eu acho que é esse aqui, que é essa janelinha aqui, ó. Eu não consigo ver o que está escrito ali, mas ele vai criar uma janelinha com zoom 100% aqui. Você pode até mudar esse zoom de 100%, pode botar 200%, o que você quiser. E aí você criou essa janelinha, e quando aparecer a mãozinha aqui em cima dela, você arrasta. Normalmente você quer cuidar mais do rosto das pessoas, ver se está com ruído ali no rosto ou não. E você pode colocar quantas janelinhas dessas você quiser. Eu acho que não. Eu nunca redimensionei. Eu acho que não. Mas tem um negocinho aqui, na verdade, de... Aqui é o zoom in, zoom out. Pode ser que possa, faz sentido, é só o cara ter implementado isso. Mas eu não sei. E como a palestra está acabando, eu vou seguir aqui. Vou pesquisar isso. Na próxima vez eu vou saber. Então, estamos aqui na aba de detalhe. Vou ver aqui o ruído, vou ver definição, nitidez, bordas e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer aqui para tratar o ruído, por exemplo? Essa imagem, eu vou voltar lá na outra para tentar forçar um ruído mais aqui, sei lá. Deixa eu desabilitar o lab lá, desfazer tudo o que eu fiz. É só eu desligar o lab aqui que ele mantém a configuração, se eu quiser voltar depois. Está tudo configurado do jeito que eu deixei aqui. Eu só desliguei esse efeito. Um detalhe interessante também desse editor, que está no checklist ali, eu já estava esquecendo de falar. Cadê o meu checklist? Está difícil. Está na outra janela. Essa ferramenta é não destrutiva. Tudo que eu estou fazendo aqui, ele está no instante em que eu mexo o mouse ali numa configuração, ou que eu troco um valor ali, nesse instante, ele já salva isso que eu fiz num arquivo texto simples, ou seja, minúsculo, paralelo, com o mesmo nome da imagem que eu estou trabalhando, com uma extensão .pp3. Então, tudo que eu faço aqui, se der pau, cair a luz, a não ser que estrague o HD ou perca todos os arquivos, tudo que eu fiz até agora está salvo. Certo? E a imagem original está mantida sem nenhuma modificação. Depois, quando eu termino de fazer o que eu quero aqui, eu tenho que renderizar essas coisas que eu fiz gerando um novo arquivo. Até porque, no caso do exemplo que eu peguei aqui, eu peguei um arquivo RAW, e ele não gera arquivo RAW. Ele vai gerar um TIF, um JPEG, qualquer outra coisa aí. Então, nesse caso, eu nem conseguiria sobrescrever o arquivo RAW porque essa ferramenta não salva em RAW. O melhor que eu posso salvar aqui para tentar manter aquelas características do RAW é um arquivo TIF, e aí eu tenho que regular quantos bits por pixel eu quero naquele TIF para que ele também não perca a qualidade. Porque um dos problemas do JPEG é que ele usa uma quantidade pequena de informação por pixel ali. Então, não tem como ter todo o detalhe. O JPEG é um formato de 8 bits por pixel, por cor. O TIF que ele gera aí eu acho que pode ter até 16 bits por pixel, alguma coisa assim. Isso cresce exponencialmente. Pode parecer o dobro, mas eu usar 16 bits por pixel numa imagem não é só o dobro de uma imagem que usa 8 bits por pixel. Isso é exponencial. Sim, ele salve em qualquer formato, não salve em RAW. Sim, mas eu tinha falado agora aqui que ele salva em vários formatos, mas não salva em RAW. Para manter a qualidade do RAW, um PNG, por exemplo, não vai manter. Vai? Depende do grau de compressão. PNG tem mais bits por pixel? Pode ter? Eu não manjo muito de PNG. 16? Pô, PNG é legal, né? Show. Então, eu voltei aqui e ia clarear mais aqui. Peraí, eu não vou conseguir forçar o ruído nesse negócio. Vou, consegui. Forcei o ruído. É, eu estou ignorando esse estouro aqui. Estou prestando atenção no ruído aqui, né? Induzi ruído aqui. Tem pontilhado aqui nos bits para voltar para essa aba aqui e tentar melhorar um pouco isso. Não vou melhorar porque eu dei uma estragada aqui. A gente tem nitidez que vai aumentar mais ainda o ruído. Então, como eu usei um perfil pré-configurado lá para ISO alto, ele não ligou nitidez aqui. Seria num caso oposto. Que eu tivesse alguma coisa meio desfocada e tal, eu poderia tentar melhorar. E ele tem aqui um tratamento de ruído específico, né? Redução de ruído, onde eu posso aumentar o que ele faz aí e tal. Está processando, acabou de processar e tal. E aí é futucar nisso aqui e experimentando ali que tem tipos de ruídos diferentes e tudo mais, né? É meio que tentativo e erro e aí com o tempo você vai ganhando um pouco de experiência nisso, vai vendo o que funciona melhor em cada caso e tal. e tem uma outra coisa que não é especificamente redução de ruído, mas que funciona muito bem, que é isso aqui, contraste por nível de detalhe. Então, dependendo do nível de detalhe da imagem aqui, ele numera aqui de 1 a 5 e tal, ele... Vamos ver, ele muda o contraste, eu boto aqui, menos contraste, está vendo? Ele está diminuindo o contraste em áreas de... O que está escrito aqui? Mas isso está desligado, quando eu ligar vai mudar. Não tem milagre, né? Eu reduzo o ruído, eu perco o detalhe. Eu aumento o detalhe, eu aumento o ruído. Aí você tem que achar o seu ponto de equilíbrio, né? E você tem que lembrar que você tem que pensar a que distância as pessoas vão ver essa foto. Isso é relevante, né? Porque se você vai ver essa foto ali, eu estou com zoom 100%, estou achando embaçado. Mas será que eu estou achando embaçado aqui? Olhando dessa distância? É dessa distância que eu vou olhar a foto? O cara vai olhar no celular, vai ter capacidade de dar zoom? Pensar essas coisas todas para relevar o tratamento que você vai fazer. E aí você pode ter situações totalmente opostas, onde numa você vai aumentar o detalhe, induzir mais ruído por causa da situação em que a foto vai ser vista. E a outra é o contrário, você vai deixar tudo embaçado ali, o cara vai ver mais de longe, não vai conseguir ver os detalhes mesmo, só vai botar uma foto para o outdoor. Se você olhar o outdoor de perto, cada pixel dele não é desse tamanho. Você olha lá de longe, você não vê pixel nenhum. E aí, para finalizar, até estourou o horário, terminei de fazer tudo, quero salvar a foto. Como é que eu faço? Renderizo. Como é que renderizo? Você manda ela para a fila de renderização. Tem um botão aqui que eu não consigo enxergar com isso, então eu vou usar a tecla de atalho que é CTRL B. Só que de cabeça para baixo ainda é pior. CTRL B. Aí ele já marcou a foto lá, quem tiver bom olho aí vai ver que ela veio para cá, para a fila de impressão também, de impressão de renderização. Aqui eu escolho o formato, a pasta onde ela vai ser salva, se vai ser JPEG, se vai ser blá blá blá, PNG, PNG 16 bits. E aí ele salva em lote. Outra coisa muito legal, aí você liga aqui para ele começar a processar toda a sua fila aqui. Outra coisa muito legal sobre o processamento em lote dele, você pode fazer tanto aqui no editor, quanto lá no navegador. Você vai em uma foto aqui, clica, aqui você dá um CTRL C, você não copiou a foto, você copiou o tratamento dela. você vai lá e joga em outra foto. Essa é a JPEG? Não, essa é a R2. Você vai lá e dá um CTRL V. E aí você pode selecionar N fotos e dar um CTRL V só em várias fotos. Aí até por aqui é melhor. Você vai lá, seleciona todas aqui. Vou pegar esse R2. R2, R2. Ah, já está, pega isso mesmo. Não tem nada. Selecionei 4 aqui. CTRL V. Uf, tratou tudo. CTRL V vai para a fila. Está tudo na fila. Pronto. Ligar a fila aqui, ele vai processar. Não vou ligar porque não está configurado nada aqui. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.